Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez gameplay aqui de Far Cry Primal no canal, cara, porque eu trouxe aí a gameplay do Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, que foram os Far Crys que eu joguei, né, e eu fiz vídeo deles esse ano, ainda pretendo fazer de alguns outros jogando no PC, e cara, eu tava dando uma olhada nos Far Crys, né, nos troféus, porque eu platinei sua Far Cry 3 versão do PS4, né, que não tem nenhum troféu online, e é o meu Far Cry favorito, e eu tava dando uma olhada nos troféus, cara, que precisa, né, fazer pro pra platinar tanto o 4 quanto o 5, apesar de eu não gostar muito do 5, o 4 eu gosto bastante, mas eu ia fazer a platina, só que ambos tem troféus online e tal, mesmo que sejam simples de fazer, eu odeio troféu online, e aí eu vi o Primal, cara, que não tem troféu online nenhum, a princípio, né, pelo menos no site que eu vi não falava que tinha troféu online nenhum, e aí eu falei, ah, vamos tentar, mano, aproveitar que chegou aí no, no, na Playstation Plus e vamos jogar ele pra, se eu curtir, platinar. E eu comecei a jogar o jogo, ó, ali é, ah não, ali são brothers, e cara, esse jogo é muito melhor do que eu pensava, velho, eu pensava que seria um jogo que o imbecil pegaria uma lança aqui, ó, eu ficaria caçando, matando os inimigos, e de fato é isso, não tem arma de fogo, porque o bagulho se passa 10 mil antes de Cristo, mas cara, esse jogo, ele é muito mais do que isso, ele tem um mapa gigantesco aqui, ó, como dá pra ver, tem vários tipos de animais, e cada, cada bicho tem um sistema diferente, tem, quando ele tá morrendo, às vezes, velho, o bicho corre, o bicho foge, alguns inimigos ficam mais furiosos, furiosos não, né, modo caça de noite, porque tem um sistema de dia e de noite nesse jogo, o tempo vai passando de forma, de forma orgânica, né, você vai jogando de dia, eventualmente fica de noite, mas você pode dormir tanto pra pular pra dia, quanto pular pra noite, precisar fazer alguma coisa, tem bichos que só aparecem de noite, por exemplo, que é o sistema de caça que esse jogo tem, que é o mais legal, na minha opinião, de toda franquia, e é uma das coisas que eu mais curto no Far Cry, porque dá uma sensação de sobrevivência muito boa, principalmente no 3, mas nesse daqui é mais ainda, cara, porque obviamente é um tempo que o ser humano não era muito evoluído, né, então não tinha arma de fogo, não tinha isso, então tudo você precisava caçar pra sobreviver, né, basicamente, então eles conseguiram adaptar bastante pra esse jogo aqui, ele é basicamente um jogo feito em cima do Far Cry 4, ó, mas como como dá pra ver aqui, o mapa é gigantesco, ainda tem mais coisa aqui pra cima, e aqui pro lado também, não deve ter muito mais coisa não, e eu tô com 40% de jogo, quase 10 horas, eu vou fazer a platina dele, tô fazendo o 100%, né, então ainda tem bastante coisa pra fazer, mas a maior parte do mapa aqui eu já limpei, já tá tudo bonitinho, só falta obviamente vir aqui nesses pontos e tal, mas ó, cara, você vem aqui no confecção, você pensa, ah, não tem quase nada no jogo, tem muita coisa, mano, que você pode fazer, tudo isso daqui são coisas que você pode ir construindo, tem árvore de habilidade aqui também, que tem muita habilidade, ó, cada um desses daqui é um personagem que você vai liberando pra contratar, não, né, chamar pra sua tribo ali, né, e aí cada um que você chama, você consegue craftar aqui, craftar não, né, construir uma cabana pra ele, e por exemplo, ó, esse aqui tá cabana nível 1, tem como ir até o 2, eu vou precisar de cedro do norte, vou precisar de pedra preta do norte, argila do norte, pele de lobo listrado, que eu não sei como pega ainda, e a população precisa estar em 40 na vila, mas já tá bem mais que isso, e assim, cada um desses daqui tem um ou dois níveis, esses dois aqui ainda não liberei pra fazer a cabana deles lá e tal, mas esse daqui eu já consegui recrutar, né, mas enfim, tá um, não vou spoiler muito não, mas ele tá não, não tá numa situação muito legal não, e o crafting é muito mais do que apenas animais ou animais lendários, cara, você precisa pegar certos tipos de madeira em determinados locais, tem o normal, tem o do sul, tem o do norte, que são diferentes, argila, uma pedra, então tem bastante coisa que você precisa ir pegando aí pra ir craftando, que é uma sensação muito maneira, cara, e tem muita coisa pra melhorar, por exemplo, o leopardo aqui, que eu ainda não sei como que pega no jogo, não achei lugar nenhum pra poder melhorar esse cinto de tacapes, pra utilizar mais tacapes, né, porque você, você vai utilizando, eles vão quebrando, eventualmente você pode jogar também e tal, tem que fazer isso daqui também, preciso de pele do, do, de urso das cavernas, que a gente vai fazer isso agora, inclusive, cara, deixa eu marcar aqui o, o local que tem urso das cavernas, tem bem aqui perto já, na verdade, ó, cara, deixa eu marcar ali, e assim, como esse jogo não tem, obviamente, carros nem nada do tipo, você, pô, vai precisar ficar correndo pra um lado e pro outro negativo, mano, você pode, ó, por exemplo, domar animais, que é uma das mecânicas desse jogo, deixa eu dar uma carninha que ele tá com a vida abaixo aqui, e, alguns animais, depois de pegar um, uma certa habilidade, né, ali no, na árvore de habilidades, você consegue montar em alguns animais, né, tanto nesse aqui, quanto no urso, inclusive aquele urso que eu vou caçar, eu não posso domar ainda, preciso de, ó, tem os mamutos, os mamutos são de boa até, eles não vão te caçar muito, se você passar perto, ele pode te atacar, mas eles são bem resistentes, cara, no começo aí eu apanhei bastante pra conseguir caçar os primeiros, mas como eu tô bem forte agora já, aí é mais de boa, se eu dar umas lançadas bem no coco ali, essa lança tá bem upada, já tá upada no máximo, né, você vai tendo níveis de upgrade nos seus, nas coisas que você cria, então, tipo, a lança acho que tem cinco níveis, três, então ela fica bem forte, dá pra você tanto bater assim, quanto assim fraco, quanto jogar a lança também, só que aí você perde ela, você pode passar e pegar, né, e eventualmente elas quebram também, e você pode botar fogo em qualquer arma que você tiver, nas flechas, ou, peraí, deixa eu matar esse cotoco aqui, ó, peraí, deixa eu vazar, sai daqui, sai daqui, ataca esse puta aí, dá pra mandar o bicho atacar, ó, vai lá, e chegou um, vamos ver, vamos ver a luta, quem vai ganhar, quem vai ganhar, não, 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 parceiro, pega aquele ali, não vem, e olha quem ganhou aí, toma aqui, ó, se deixar ele vai correr, mano, é que tá bem forte, e cara, ele vai, pensei que eu tinha morrido, volta aqui, pegou, boa, esse daí é igualzinho o meu, mano, esse bicho, no começo é uma merda pra você matar, será que vai dar treta? Pega ele, parceiro, pega ele, cadê? Ah, ele correu, mano, tá vendo, eles têm um sistema diferente, não é só atacar, atacar, não, eles correm, se tiver em desvantagem, se tiver quase morrendo, ele corre, ah, esse daqui vai tomar um pau pro meu, pro meu animal, ó, tem comparação, mano, dentro de sabre, pega ele, parceiro, tem o urso, que é o que a gente vai caçar agora, que é o que tem, só que ainda não liberei o esquema pra, tô quase liberando já pra poder caçar ele, tá, caçar não, não, caçar eu posso, deixa eu pegar aqui, ó, pra poder domar ele, que eu tenho aqui domado o, calma, deixa eu ver, o Dolly, chamo de Dolly, eu acho que é Dolly que pronuncia, tem o lobo, o lobo branco, leão das cavernas, onça pintada, o urso, normal, urso pardo, né, e esse tigre dente de sabre aí, tem alguns outros mais brutos aqui, ó, esse que a gente vai caçar agora, inclusive é um, é um bicho bem forte, mano, ursão bruto, velho, bruto, tá bem longe ainda, na verdade, deixa eu montar aqui no dente de sabre, ele é tão forte quanto o urso normal lá, que eu também tenho domado, mas ele é mais rápido e melhor na furtividade, tem cara ali, deixa ele pra lá, mano, não é muito bem o que eu quero agora, não, ó, e aqui, por exemplo, aqui dá pra ver, aqui dá pra ver, ó, tem, eu tenho três tipos de arco, esses aqui usam duas flechas, fazendo ele mais forte, esse daqui é um arco mais bruto, esse daqui é um mais fraque, mas tá tudo opado no máximo já, o tacap, tacap de duas mãos, obviamente o de duas mãos é mais bruto aí também, a lança só tem uma lança, tem dois tipos de bomba, bomba de ferrões e bomba de fogo, dá pra você ir craftando, ó, você pega a colmeia, o couro de animal e você vai craftando os itens, isso daqui é tipo uma faca de arremesso, esse daqui eu não sei muito bem pra que que serve, sinceramente, esse daqui é um que faz você, eu nunca usei, inclusive, mas você joga no inimigo, faz um, o inimigo ficar meio doido e atacar um ao outro, era algo que tinha no Resident, no Resident, ou no Assassin's Creed, e tem aqui também a isca, que a gente usa pra domar, e a armadilha, que dá pra você prender o bicho, o animal, o inimigo no chão, pra conseguir, ó, já achei, não, aquele é normal, cara, isso aí é normal, mas dá pra não atretar com ele também, dá pra fazer o seguinte, dá pra fazer o seguinte, parceiro, que vai atacar o bicho lá, ataca aquele bicho ali, vamos ver a fight, vai lá, vai lá, parceiro, ai, doido, menino, ó, é o mesmo tamanho, mano, é que o urso é mais gordão, né, só que como o meu, o dente de sabre, ele é muito mais rápido, ele é muito melhor pra se usar em campo de batalha, tá vendo, não tem nem comparação, mano, tá usando o urso até eu ver a velocidade que esse bicho aqui ataca, calma, quem é tu? Ah não, tu é de boa, né, é de boa, é de boa, e também como esse jogo não tem um sistema, ó, é aquele que a gente quer, calma lá, calma lá, deixa eu deixar ele marcado aqui, como a gente não tem a câmera, que é clássica do Far Cry, a gente tem aqui a coruja, cara, que a gente chama coruja, e é exatamente igual a coruja, a coruja não, a águia do Assassin's Creed, né, cara, então a gente consegue usar aqui a thermal, basicamente, visão termal, e marcando o que a gente quer, isso aqui não dá pra marcar, isso aí não é nada, na verdade, dá pra marcar ali, por exemplo, dá até pra atacar alguns animais, assim, animais não, é inimigos, aí é bem de boa, jogar bomba e tal, deixa eu curar ele, que agora o bagulho vai ficar doido, não é tão difícil não, porque eu tô bem forte, cara, vamos vir aqui, cadê o... pô, ele sumiu, mano, ah, velho, sumiu, demorei, tava mostrando ali a coruja, o cotoco sumiu, ah, alça, eu preciso também, mano, alça, eu preciso também, carai, vai ficar correndo, os animais lendários, principalmente, eles correm pra caramba, tô gastando tudo, minhas, gastando todas as lanças, mano, calma, chega aqui, parceiro, calma, deixa ele pra lá, vou vir pra cá, meu, esses que fogem são um chatão, mano, de pegar, mas, pô, o urso fugiu mesmo, eu queria domar um desse aí já, peraí, é um ali? é não, é não, né, vamos usar que é termal, mas é termal, mas não era não, queria domar ele, mas eu preciso disso aqui, disso aqui, ó, habilidades desse último aqui, mano, preciso de três pontos, eu tenho dois pontos, quando eu pegar mais um nível, já consigo domar esse urso mais bruto aí, tá ligado? opa, achei, 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 tá aqui, tá aqui, calma, deixa eu sair, será que uma fight justa ia ser legal? bora ver, vai lá, parceiro, ele vai tomar um pau, mano, vai, o meu, tigre, aquele é rápido, nossa, mano, carai, esse ataque eu não tinha visto não, mano, topzera, ele vai matar mesmo o bicho é pouco bruto, né, pouco bruto, mano, como eu preciso de três, eu vou precisar achar mais dois desse ainda, e depois mais um pra mim poder, pra mim poder pegar o nível, né, habilidade lá, na verdade, primeiro pegar a habilidade, depois vir aqui e domar ele, eu preciso de alguns servos também, mais três servos, esses corno fica correndo, pera, esse aqui, ó, toma, tá, tá bruta a lança, mano, falando pra você, falando pra você que tá bruta a lança, velho, é o seguinte, eu vou esperar aparecer mais um aqui, e vasculhando já apareceu, na verdade, e agora eu vou ir só na base da lançada, se você atirar a lança, né, qualquer tipo, ó, por exemplo, deixa eu botar fogo nessa lança aqui, tem alguns animais que tem medo de fogo, toma, vai pegar fogo aí, ó, ele aí tentando correr, tá vendo, né, viu que tá na desvantagem, pegou fogo e correu com a minha lança, o Kotoko, não, 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 não tem inimigo aqui, mano, ah, isso é uma coisa que eu queria mostrar também, cara, o sistema, olha o, olha o cenário, ele tá pegando fogo, foi passando, pegou fogo no cenário todo, tá ligado, cara, mas ele foi para muito longe, o fogo se espalha de uma forma impressionante, velho, nesse Far Cry aqui, como em qualquer outro Far Cry, né, no 2 também é absurdo, mas, pô, ficou um rastro de fogo aqui, mano, o bicho tá correndo horrores, toma, puta, morreu, tava quase morrendo já, por isso que ele fugiu assim, tá, deixa eu pegar aqui, esse fulado, não mostrou a animação, né, mas, tá de boa, tem alguém chegando aqui, ah, é um bicho mais tranquilizado, e o nível de gore desse Far Cry aqui, na minha opinião, é o gore mais, mais bruto que tem no jogo, não de ter cenas muito brutais, tá ligado, mas de ter animais, todo estrupiado no chão, inclusive humanos também, tem uma parte que você encontra uma galera, meio, meio diferente aí, comendo umas carnes um pouco diferentes, e aí dá pra você ver a costelinha do bicho lá, do humano, cara, tu vai ficar indo pra trás, até quando? Dá pra fazer o stealth, o stealth desse jogo funciona também, só que, obviamente, não é tão, tão bom quanto no, nos Far Cry moderno, né, a flecha, por exemplo, é silenciada, obviamente, mas não, ela não é instantânea, não tem lá mira também, tá, a mira é muito, outro nível, deixa eu pegar aqui, nas áreas que tem urso, tem essas colmeias também, que você usa pra fazer essa bomba, inclusive, deixa eu construir umas aqui, e aí é, porque eles comem, né, tem vez que você chega no lugar, tem um desse aí, uma coméia desse, tem um urso, tentando pegar e tal, é maneiro, ó, tem mais uma aqui, só tá faltando outro urso do, desse diferente aí, mano, opa, já achei, já achei, tá ali, matar ele de outro jeito, velho, deixa eu me pensar, vou tentar mandar uma armadilha aqui, mandei, tá aqui, né, cara, ele vai, ele vai caçar os outros bichos, ah, não, velho, que ele vazou, ele foi pegar o outro bicho lá, que tem nada a ver, em vez de vir aqui, vai pra cá, puto, tô aqui, se alimentando o corno, vem pra cá, vai morrer só na flecha mesmo, a flecha demorada, mas ele não tá nem aí, ele quer, pega ele lá parceiro, vai lá, vai lá, pega ele, ele quer mesmo aí caçar os outros, mano, vez eu gastar armadilha de graça, é que o, esse, esse animal que eu tô usando aí, é muito OP, velho, ele ganhando o urso diferenciado aqui, fácil, olha, tá imbecil, tá imbecil esse urso aqui, esse é, tá, é o arco longo, não é um arco mais, ele tá quase morrendo, por isso que tá fugindo, ó, e esses daqui eu preciso também, né, velho, eu acho que uma flechada nesse aí, ele morre, só que, ele é ligeiro, tem mais um, ou esse é outro, deixa eu jogar umas, coisas nele, deixa eu ver o que acontece, agora ele veio, mas esse é outro, né, tá correndo, correndo horrores, volta aqui, mano, mata umas, aqui, ali, pera, 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 mata ele logo, então, atacar isso, esse daqui não é bom pra atacar, não, isso aqui é pra dar porrada mesmo, toma, morreu, morreu, ó, o ar, beleza, agora eu preciso só de, ó, tá ficando de noite, preciso só de, de coisa, do cervo, tem mais um, esse aí é normalzinho, ó, pra poder fazer esse daqui, eu preciso de mais dois cervos, o urso eu já tenho, não sei se vai ter cervo de noite aqui, que tá ficando de noite, inclusive tem, o que que é isso aqui, mulher, umas carninhas, me dá um pouco de carne aí, opa, tem um aqui, toma, pegou, boa, esse é cervo também, né, é cervo, é cervo, o que é isso aqui, mano, eu não tinha visto ainda não, tem um lugar pra, bem pro norte do mapa que você vai, dá pra pegar de volta, dá, bem pro norte que você vai, aqui, achei mais um cervo, não, é tapir, né, tapir, mano, os tapir vieram pra cá, os kotoko, ali, ali é cervo, ali é cervo, marca ele, pega ele lá, parceiro, pega o pano, é que tá um pouquinho mais rápido que eu, né, não consigo dar conta não, parece que nem ele dá conta de chegar no bicho, olha lá, tá correndo horrores, pega ele, ô tigre, aí, pegou, pegou não, pegou, o bicho fica doido, olha essa, olha que beleza, mano, esse daqui, olha, que coisa bonita, mano, morte por fera, cadê, não tá no mapa, ó, outro urso ali, pô, eu me localizo pelo mapa, não, não tá no mapa, ali, ali, pera, 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 não pegou, inacreditável que não pegou, só mais um, mano, mas como eu tava falando, não terminei, tem lugares do mapa, um lugar pro norte em específico, que é de gelo, então você precisa, ficar, tem neve, né, no caso, ficar com, com uma fogueira, alguma arma pegando fogo, né, ou ficar perto das fogueiras, é bem interessante, toma, agora foi, gastei todas as flechas, gastei, mano, eu recupero aqui, pegou, pegou a flecha de volta, e agora eu consigo criar, aqui o item, beleza, agora eu preciso de pele de peixe mordida, pele de javali, já tenho sete, preciso de mais três, e pele de peixe, é só vir aqui, eu não sei se é em qualquer rio que tem, qualquer lugar que tem água, mas tem lugares bons pra isso, aqui de noite, ah, de noite aqui, pele de peixe mordida, só, sei lá, dar um fast travel pra cá, e lá, pegar os peixes, e GG, obviamente é na base da flechada, né, mano, não vai, não vai ter uma vara de pesca, não, pegar aqui também, que é importante, isso aqui é do norte, né, preciso pra alguma coisa, eu acho, e assim, cara, dá pra você ficar fazendo só isso no jogo, as missões principais, tem umas legais, tem umas, bem repetitiva, né, o sistema do jogo, ele é meio repetitivo, que luz é aquela ali, vou ir lá pra ver, tem uma galera aqui, mano, ah, são lobos, os lobos andam tudo juntinho, assim, na noite, caçando, mas os bichos são ligeiros, velho, né, corre pra caralho, esse é diferente, pera, não, não, esse aí é normal, o diferente fica com um rastro amarelo, aí dá pra você identificar, quem sai a luz aqui, mas assim, as missões tem umas legais, tem algumas repetitivas, né, pelo jogo semi-limitado e tal, obviamente não tem arma, de fogo, nem nada do tipo, mas na minha opinião, ele consegue ter bastante coisa ainda, pra te deixar engajado, em continuar fazendo as coisas no jogo, as coisas secundárias são muito boas de fazer, dá pra você ficar só assim, explorando o mapa, pegando os itens que você precisa, pra construir a, as cabanas da rapaziada, fazer os upgrades, fazer as armas, o, tudo, tudo que for crafting, é satisfatório de fazer, ó, mais um urso aqui, deixa esse urso pra lá, cara, essas paradas aqui, eu não tinha visto ainda não, esse urso vai querer me matar, não vai não, mano? Ah, aqui já é uma parte que tá, meio nevando, só que aqui ainda não ativou, o bagulho de frio, ai, não precisa, esse daqui é um urso diferente, né? Não, acho que é normal, é normalzinho, ó, aqui os ursos, os ursos, tá sabendo legal, será que se eu fazer esse daqui, deixa eu ver, será que eles atacam um ao outro? Correu horrores, o doido, ó lá, aquele branco é mais forte do que os outros, só aparece de noite aquele ali, agora o listrado, eu não sei como é que faz pra pegar, já procurei aí pelo mapa pra caramba, na verdade não tanto quanto deveria, mas depois eu vejo certinho como é que pega, pra poder fazer os últimos upgrades que faltam ali, opa, chega aqui, quer tretar? Treta aí, ó, ué, ficou com medo? Não queria tretar, velho, ué, aí foi triste, mano, fiquei decepcionado, cura, tem vários tipos de cura, tem um sistema padrão lá que você conserta o dedo, ou qualquer coisa do tipo que tem nos outros Far Cry também, tem um sistema de cura com a carne, tem um sistema de cura com a carne e com folha verde, tem um sistema de cura com, que cura tudo, que usa uma carne e duas folhas verde, tem várias coisas aqui, tá ligado? Que você tem as seringas, no Far Cry 3, por exemplo, você usa pra identificar alguma coisa, pra ter certa resistência, alguma coisa que tem também, só que eu não testei tanto, sinceramente, esses daí, esse daqui é inimigo? Inimigo, mano, tem o Steffa, vou tentar chegar, é que ele tá muito longe, vou jogar uma pedra pra lá, pra ele ficar ligeiro, lá, o doido, não é aqui não, pra lá, ó, Ih, tem alguém chegando, toma, tigre, viu, ficou com medo, mano, quem é que tava chegando perto, correu aqui no mapa? Ah, era você? Pega ele lá, parceiro, cara, muito satisfatório jogar esse jogo, fica só explorando, matando a rapaziada, coletando itens, é, é muito satisfatório, é um mapa simples, digamos, com bastante coisa pra fazer, mas com um mapa muito vivo, cara, esse jogo, me surpreendeu demais, velho, eu nunca tinha jogado ele, porque eu achei que era, bem, meia boca, é uma experiência, parecida com Far Cry, porém, tem seu próprio, olha ele aí de novo, vamos aqui, vai, vai, vai correr agora? Vai correr, putz, toma, essa flechada, o amiguinho dele correu agora, experiência, bem única, velho, também, de jogar esse joguinho aqui, espero que vocês tenham curtido, deixa o comentário, que ajuda por demais, deixa aí sua opinião sobre o Far Cry Primal, nos comentários aí, que eu vou estar lendo, assim que possível, e é nóis, até o próximo vídeo, e esse aqui eu não, não lembro ter matado não, Ia, que eu acho o nome dele, né, a vida animal é belíssima, nesse jogo, vai, vem cá, pra você ver, botar uma, fogo na flecha aqui, ó, vai tomar uma na testa, vai sair correndo, botando fogo no mapa todo, mano, você joga, aqui ó, pegar fogo na árvore, acho que na árvore toda, não pega não, não sei, não, não pega não, mas ela vai se espalhando, ó, como é que tem pouco mato, não vai se espalhar muito, mas se eu jogar aqui, vai pegar fogo em tudo, bonito, bonito, é nóis, rapaziada, eu tô pras hoje, até mais, fui!